Das coisas vulgares que a vida não deixam sobrar São as lembranças que voem ou fazem sorrir Há gente que fica na história da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que convida a saudade que travo Aquelas que tive contigo e apalei por perder Há dias que marcam a história e a vida da gente E aquela em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva vai dar o meu rosto, já raro e caçado As nuvens que a cidade tinha já é o petuleira É o choro de moça perdida Que me dá a saciedade Que o fogo apoia só as chuvas continuas A chuva vai dar o meu rosto, já raro e caçado E a risca da parte do meu rosto, já raro e caçado Trazendo-me a saudade É a senhora! A churra do meu rosto, já sabem pensar-nos As ruas que a cidade tinha, já eu poderia A churra do meu rosto, já sabem pensar-nos 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 A churra do meu rosto, já sabem pensar-nos